É uma mancha de nascença e pode ser perigosa. No caso da Luninha, ela já teve três cânceres por causa dessas manchas, né? É muito raro. No caso da Luna, que eles consideram nervos gigante, porque ocupava mais de 80% do corpinho, 0,5% do mundo tem. A sala inteira, as enfermeiras, o médico, todo mundo ficou meio que paralisado. Ninguém sabia o que era aquilo. A gente rodou os Estados Unidos inteiros. Fomos em médico em Boston, Chicago, Nova York, na Flórida. Comecei a consultar com médicos na Europa. Cada médico falava uma coisa. Nós fomos à igreja e uma mulher chamou ela de monstro naquele dia, dentro da igreja. A minha vida parou por conta dela. Então, hoje, o ar que eu respiro é ela, tudo que eu faço é por ela. Então, eu não sei nem como falar. Eu até fico emocionada. O que significa para mim, sabe? Porque foi meu amor. Oi, gente. Delícia a gente estar aqui mais uma vez com o meu jeito de ser. Hoje, trazendo aqui uma história de amor de mãe para a gente. Pois é, o que uma mãe não faz para um filho, né? Por amor, para conseguir qualidade de vida, felicidade. Eu conheci na internet a Carol e a Luna. Luna tem dois aninhos e nasceu com nevos. Nevos são manchas na pele, pintas. Só que a Luna, ela tem manchas muito grandes no rosto. E a Carol, mãe, transformou a vida completamente para tentar solucionar isso. Elas estão na Rússia, fazendo cirurgias e ela precisa muito da ajuda de todos. Eu me comovi com essa história, sou mãe, me identifiquei com a dor da Carol e estou aqui convocando todo mundo para assistir essa entrevista linda, emocionante, inspiradora e ajudar também. Antes de eu trazer a Carol para contar a história da Luna e a própria Luna, que participou da entrevista, eu vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem. É sempre muito importante para mim. Agora, vamos conhecer a Carol e a Luna diretamente da Rússia. Oi, Boneta! Oi, Lupa! Acabou de acordar, está bem dormindo ainda. Nossa, Orulenta! Bom, em primeiro lugar, Carol e Luna, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu que agradeço, Monique. Uma honra receber a presença. Eu queria primeiro dizer que eu fiquei comovida com a história, sou mãe, então eu quis te convidar. porque acho sua luta inspiradora e quero, de alguma maneira, poder ajudar, poder participar, porque quando a gente é mãe, a gente entende, a gente se coloca no lugar. Eu que agradeço o espaço. Qualquer divulgação para a gente é muito bem-vinda, né? A gente está numa luta já há dois anos, quase. E, realmente, qualquer divulgação, qualquer ajuda é sempre muito bem-vinda. Não, eu sei disso. É por isso que a gente está junto aqui, para poder colaborar, te ajudar da maneira que puder. Bom, você é a mãe dessa boneca, de dois aninhos, né, a Luna? Ela tem essas manchinhas, essas manchas de nascença, que chama nervos. Ok. É uma mancha de nascença e pode ser perigosa. No caso da Luninha, ela já teve três cânceres por causa dessas manchas, né? O rostinho dela, ela nasceu com o rosto quase todo pretinho, com essa mancha. A gente já está fazendo a cirurgia, já tem um tempo para remover. Só que o câncer era em outras partes do corpinho dela. Ela tem a mesma mancha de menores no corpinho também. Essa nervos, ela pode ser genética, hereditária ou não? É muito raro. No caso da Luna, que eles consideram nervos gigante, porque ocupavam mais de 80% do corpinho, 0,5% do mundo tem. Nasci com isso, não é genético nem nada, não tem uma explicação. E essa condição da Luna transformou a sua vida, né, no maior significado de amor de mãe que existe, porque você transformou a sua vida inteira, né? Parei minha vida, né, e vou parar, né, na verdade, por três a quatro anos, em função dela e das cirurgias, né? É, mas aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, para todo mundo entender essa história da Luna, né? Você não detectou isso em nada, em ultrassom, em nada. Ela simplesmente nasceu. Me conta, a partir do nascimento da Luna, como é que foi? É, então, eu fui ao médico numa consulta de rotina. Eu sou diabética, né? Eu tomo insulina e tudo mais. A Luna estava com 37 semanas. E nessa consulta, o médico foi checar a minha glicemia. Ele falou, corre para o hospital, porque ela tem que nascer hoje, senão ela pode morrer. Sua glicemia está muito alta, né? Então, a gente correu, fomos para o hospital, 49 horas em trabalho de parto. Depois, ela nasceu. Foi muito sofrido para mim. Ela nasceu nos Estados Unidos, né? E lá, eles não fazem cesárea. Até ou a mãe estiver morrendo. É uma coisa muito doida. Eu gritava pedindo uma cesárea, e eles não fizeram cesárea. Então, a Luninha nasceu dois dias e pouco depois. E aí, ela veio... Você é brasileira e mora nos Estados Unidos. Você, seu marido e a Luna. Sim, e a Luna nasceu lá na Flórida. Mas, não me arruma? E aí, a Luninha nasceu com a mancha. Só que eu já estava tão cansada do parto, e acho que os hormônios e tudo mais, que quando me entregaram a ela, eu achei que era sujeira do parto. Aí, eu fiquei meio assim, eu falei, limpa ela, o que é isso no rosto dela? E a sala inteira, as enfermeiras, o médico, todo mundo ficou meio que paralisado. Ninguém sabia o que era aquilo. Aí, o médico falou, eu acho que é uma mancha de nascença. E aí, em seguida, já tiraram ela de mim, já levaram para a UTI, e veio uma responsável do hospital, perto de mim, e falou assim, mãe, você tem que estar preparado para um câncer. Então, a princípio, a notícia que eu tive, que a Luna nasceu com câncer no rosto. Então, foi bem chocante, foi bem difícil. Aí, ficamos no hospital por sete dias internadas, eu e ela, e até descobrir o que era, e que não era câncer ainda, fizeram a ressonância magnética, foi só no sexto dia, foram seis dias de terror dentro do hospital, sem resposta, sabe? E você sabe, depois desse tempo todo, você entende o que é essa nervos, por que dá uma mancha em determinado lugar? O bebê, quando está lá sendo formado, a gente recebe a melanina igualmente no nosso corpo todo, da Luna foi todo focado no rosto, né? Ela nasceu, sim, e você ficou na dúvida, no início, como que você ia proceder? Se operasse, não ia? Como é que mexeu isso dentro de você? Como é que ia ser a vida dela? Nós fomos para casa, já sabendo o que era, né? E resolvemos ir atrás de médicos, de resposta, é cancerígeno, não é cancerígeno, enfim, a gente não sabia muita coisa, e os médicos que nos atenderam no hospital sabiam um pouco, bem menos do que a gente, que a gente estava lá 24 horas por dia estudando, pesquisando, né? E aí começamos a ir em médicos, cada médico falava uma coisa diferente, o que deixou a gente com a cabeça muito confusa, né? A gente foi, a gente rodou os Estados Unidos inteiro, fomos em médico em Boston, Chicago, Nova York, na Flórida, comecei a consultar com médicos na Europa, cada médico falava uma coisa, alguns falavam, ah, você vai fazer só por estética, ah, não faça, porque ela pode morrer na cirurgia, ah, você tem que fazer por causa de câncer, então foram muitas informações, sabe, contraditórias, assim. E aí, a gente não tinha decidido até então pela cirurgia, né? A gente nem sabia do câncer e tudo mais, até que a gente, quando a Luninha tinha dois meses, nós fomos à igreja, e uma mulher chamou ela de monstro, naquele dia, dentro da igreja. E aí, nesse dia, enfim, fora o meu estresse, eu queria bater na mulher, Tiago me segurou, enfim, naquele dia a gente resolveu, a gente tem que fazer por ela, como é que ela vai passar por situações como essa, sem a gente do lado, né? Porque agora a gente tá aqui pra proteger, e depois. Então, a princípio, a gente resolveu por questões estéticas, mesmo, por causa de preconceito, sabe? E aí, começamos a pesquisar o médico, já decididos, da cirurgia. quando a gente começou a ver resultados das cirurgias, e o quão agressivas eram as cirurgias, a gente meio que deu um passo pra trás. As cirurgias nos Estados Unidos, no Brasil, eles usam os expansores, eles botam os balões por dentro da pele, vai expandindo por dois a três meses, fazendo mais pele, né? E aí, depois eles cortam aquela pele, vão fazendo retalho, arrancando nervos. No caso da Luna, iam ser cinco anos de cirurgias muito agressivas, sabe? E dependentes dessa cirurgia, 100%, no hospital, do hospital pra cá. Então, a gente, eu fiquei com muito medo, e eu não queria que ela passasse por isso, sabe? Mas... A mancha, ela é, pelo que eu entendi, ela é profunda, né? Ela é muito profunda, muito profunda. Quando é removida, depois da primeira cirurgia da Luna, eu até me assustei, cabia um dedo, assim, de profundidade, sabe? É bem profunda. Por isso, até a chance de câncer, né? Que eles falam, assim, tem raízes, e tudo mais. E aí, fomos... Aí tá, achamos um médico que a gente achou menos pior os resultados em Nova York. E aí, ele não aceitava o plano, as cirurgias com ele ficaram em 400 mil dólares. A janela, você não pode ir lá agora. Ela cismou que agora ela tem que ficar pendurada na janela olhando lá embaixo. A gente fica trancada aqui. É, a gente nem falou aqui, gente, ela tá falando comigo da Rússia. Você tá onde, na Rússia? A gente tá em Krasnodar, é no sul da Rússia, quase na Turquia. Então, vamos continuar a contar a história pra entender como é que você foi parar aí. Pega a tinta, Luna. Pega. E aí, só que aí teve um probleminha. Ele falou assim, eu só vou pegar o caso da Luna se a gente começar as cirurgias até o fim desse mês. Porque, depois disso, eu não pego mais que os resultados vão ser outros e tudo mais. como é que a gente ia arrecadar 400 mil dólares em 15 dias? Era impossível. Então, eu falei, tá, vamos esquecer esse médico. Aí, depois de alguns dias, esse médico aqui da Rússia me ligou, me mandou uma mensagem no Instagram da Luna. Falou assim, que tinha visto a Luna numa matéria aqui na Rússia. Ela já tava rodando o mundo o caso da Luna, porque realmente é muito raro, sabe? E que ele tinha solução pra Luna com um valor muito abaixo e com cirurgias menos agressivas. que em dois anos o Nevos todo sairia. E aí, depois de alguns dias, a gente conversou muito, pesamos tudo e resolvemos vir pra cá. Eu e a Luna sozinha. O Tiago teve que ficar pra trabalhar e tudo mais, né? E aí, o preço que ele cobrou também tem uma história bonita nessa questão do valor, né? Uma história de Deus aí, de bênção de Deus, né? É. Então, a cirurgia da Luna ficaria em 120 mil dólares e a gente continuou... Esse foi uma das razões até da gente vir pra cá, porque ele falou, eu sei que vocês não arrecadaram todo o dinheiro ainda, mas pode ir me dando conforme as cirurgias, conforme você for arrecadando, não tem pressa. Então, depois da primeira cirurgia, a gente já tinha arrecadado quase 60 mil dólares. Eu já tinha entregue a ele. Como que você arrecadou esse dinheiro? Eu fui, bati nas redes de televisão, nas rádios, jornais, eu que dei, coloquei a cara mesmo, sabe? E pedindo ajuda na internet, foi tudo por doação. E aí, a gente já tinha pago essa quantia, quando foi em dezembro, depois dessa primeira cirurgia, eu tive que voltar pros Estados Unidos, porque o nosso risco ia vencer. A gente, aí resolvemos passar o Natal lá com o meu marido, e no dia 25 de manhã, no dia de Natal, o gerente da clínica me ligou, falando que um empresário russo tinha ligado pra clínica e quitado a cirurgia da Luna. Foi o melhor presente de Natal, não precisa nem falar nada. Cara, incrível. E como é que tá sendo isso tudo pra você? Você vai ficar quanto tempo agora na Rússia? Como é que tá sendo o processo agora? Ela fez na bochechinha já, né? É, a penúltima vez, ano passado, ele fez nesse lado, aí agora ele fez desse, e mais um pedaço do outro lado que faltava. Ele fez bastante agora. Mas eu acho que mais duas cirurgias acabam, todas. Então, eu quero ficar até acabar tudo. Se a gente ficar direto, eu acho que até agosto acaba. E é difícil aí na Rússia? Tá difícil? Longe do teu marido, e quer dizer, não deve tá fácil, né, Carol? Mas... Pra mim, é muito pesado, Monique. assim, minha mãe esteve aqui uma vez comigo, eu tentei trazer meu pai agora, eles não deram permissão pra eu trazer acompanhante. Então, pra mim, é muito cansativo. Chega dias que eu tô tão exausta que eu não sei nem o que eu tô fazendo, sabe? porque eu... Oi, amor. Você tá do dó, você quer um band-aid? Sim. Ela quer band-aid o dia inteiro. Despesas, você precisa de ajuda ainda. Então, a gente continuou, eu parei com o site lá do Vaquinha, com doações, mas a gente começou a vender, já tem um tempo, as bonequinhas, né, com o gostinho da Luna, pra nos ajudar com esses custos. Como que a gente compra essa boneca? www.ajudealuna.com.br Então, é isso que tem nos ajudado, né, com as... Não é nem só... Oi, meu amor. Ela quer band-aid. Não é nem só com a... Está dodói, Luna? Cadê o dodói? Bota o patinho, o dodói. Ontem ela caiu de joelho no chão. Oi, meu amor. Você quer band-aid? É? Um band-aid, a mamãe já perdeu. Quer dizer, quem quiser ajudar hoje é só através das bonecas ou tem também alguma conta ou tem também outra maneira de ajudar? É, eu coloquei lá no Instagram da Luna, tem a conta do Banco do Brasil, tem o... Agora é tal do Pix, né? Tá bom. Eu disponibilizei também lá o Pix e o site da Luna. Ótimo. Agora, assim, pra gente encerrar aqui, qual é o significado de amor de mãe pra você? Porque, gente, eu sei que o amor de mãe não é uma coisa que transborda tanto, mas você vê esse ser humano que a vida dela, a vida futura, né? Tá nas suas mãos, assim, né? Você tá fazendo o que você pode. O que que isso significa pra você? Eu... Eu... Sabe que, assim, já me perguntaram isso outras vezes. Eu não... Eu não sei nem mensurar, né? o amor de mãe, porque hoje a minha vida é a Luna, sabe? Então, eu tive que... Literalmente, a minha vida parou por conta dela. Então, hoje, o ar que eu respiro é ela, tudo que eu faço é por ela, então, eu não sei nem como falar... Eu até fiquei emocionada o que que significa pra mim, sabe? Porque... Oi, meu amor! Porque eu não faço outra coisa sem ser... Pensar nela, no futuro dela, e... Hoje a minha vida é ela, sabe? Oi, amor! Obrigada por me dar essa oportunidade de estar aqui com você pra tentar te ajudar. Vai dar tudo certo, Luna vai ter uma vida abençoada, porque ela já é abençoada, e que todo mundo possa ajudar, gente. Eu vou colocar todos os links, vou colocar tudo aqui pra que a gente possa ajudar, pra que esse passe o mais rápido possível, Luna possa voltar pros Estados Unidos pro papai, pra mamãe... E, na verdade, essa é só a primeira etapa, né? Depois que acabaram essas cirurgias e essa remoção, eu vou ter que ir atrás ainda de um cirurgião plástico, especialista nessa parte de criança, da parte estética, ela ainda vai precisar de uma cirurgia estética, né? Pra corrigir as cicatrizes e tudo mais. Carol, que Deus te abençoe, conte comigo, Luna. Dá tchau pra tia, Luna. Manda um beijinho pra tia, fala lá, bye-bye, pra tia tia. Bye-bye. Bye-bye, meu amor, que Deus te abençoe muito, que você seja muito, muito, muito feliz. Faz o coração, como é que faz o coração? Às vezes ela faz assim pro pai dela, aí eu falo pra ela fazer, pros outros, ela diz, não, só do papai. Carol, muito obrigada, gente, curte, comenta, se inscreve, por favor, é muito importante, vamos lá, na Luna, vamos ajudar a fazer o que a gente pode. Carol, obrigada. Luna, muito obrigada. Manda um beijinho, fala bye-bye. 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 Beijo. Obrigada, um beijo. Beijo. E aí ... E aí E aí E aí E aí